Fala, meu povo bonito! Olha, eu dei uma passada, assim, porque eu sigo um, acho que dois, sigo não, eu vejo de vez em quando os canais de perfume, não daqui do Brasil, evidentemente, e aí me vem recomendado, às vezes, algumas coisas do Brasil. Aí, meu Deus do céu, cara, como o povo, eles se contentam com qualquer coisa, os caras estão falando groselha, um monte de bobagens, e tem lá muito inscrito, muito inscrito, para você ver como o povo, eles se identificam com um semelhante mesmo, né, cara? É um cara que não entende nada, fala só bobagem, não entende porra nenhuma, e o pessoal vai lá e assiste, porque é a língua do povo, é o que eles entendem, cara. Se falar um pouco mais difícil, já era, aí você já é considerado um sujeito de nariz empinado, né? Que ridículo, olha, é demais. O que que é? Ah, deixa, 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 eu estava reparando também, não só isso, as pessoas no mundo geral, não vocês que não estão nem aí para perfume, não estão falando nada disso, quem gosta do negócio de ficar cheirando, perfume, os caras estão confundindo agora Iso e Super com Wood, já reparei, por quê? Por culpa da Montaigne, da Montserrat, tudo a mesma porcaria, porque eles colocam Iso e Super em tudo, tudo. Tem gente que nem sente Iso e Super, mas quem sente, às vezes fala, nossa, em todos tem, olha, esse aqui também tem, esse aqui também tem, esse aqui também tem, esse aqui, Iso e Super, está sentindo. Olha só! Aí quando vai ler o nome da fragrância, é aúde não sei o quê, é aúde, 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 o cara fala, pô, então, se todos têm esse tal deúde, aúde, argaúde, como vocês quiserem, todos têm, e todos têm esse cheiro do Iso e Super, então, na verdade, oúde tem esse cheiro, que é o do Iso e Super, eles não sabem qual é o cheiro doúde, eles pensam que é o, oúde tem cheiro de Iso e Super, por causa disso, desse fenômeno, né? Porque, vocês sabem, né, o Udi da Montaigne, da Montaigne, não é aquele, ah, o Udi, é um negocinho, né, eles vêm com a história, não, porque Pierre Montaigne, e a sua esposa, a sua filha, não sei o quê, Montaigne, tem escondido num castelo um Udi envelhecido 100 mil anos de idade, e tal, ah, vai, para, vai, para, bom, agora é cachorro, não dá, sabe, não dá mesmo, não dá, vamos, vamos revisar isso logo, porque tem, é muito cachorro agora, é muito avião, é muito coisa, eu quero sair, eu não quero ficar aqui, eu vou sair, só volto quando fica em silêncio total, mas na hora, você viu que na hora que colocou, vem o cachorro encher o saco, na cara, mas vamos lá, vai, sem historinha, sem historinha, aqui ó, 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 é, CK1 Calvin Klein Summer 2019, 2019, Ah, 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 CK1 Calvin Klein, olha, ó, aqui ó, que legal, ó, 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 pessoal, tu cara tá fazendo uma loucura, né, ó, 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 acharam que era brincadeira minha? Aí, ó, vocês escolhem um adesivinho para vocês colarem e descolarem, Maquicolor, a etiqueta que cola, a etiqueta, as adesivas que colam e não descolam, Maquicolor, lembra disso? Vocês não lembram de nada, vamos lá. Ai, tá faltando a tampa, não, eles não têm tampa, tá? Eu jogo um, é que nem um essente que mola aqui, eles não têm tampa. Ah, olha, aqui uma coisa mais linda, mais cheia de graça, hein? Fala aí, é disso que vocês querem? É isso que vocês querem? Ah, ah, hum? Não, você imagina se o Hermeto Pascoal ver um negócio desse aqui? Se o Hermeto Pascoal ver isso aqui, pronto, acabou, vou usar, é um instrumento, e é mesmo, né? Bom, vamos lá, vai. Vamos ver como é que se... o que que é isso daqui? O que que é isso daqui? No ar já tô sentindo... Algo meio aquático, sei lá. Vai? Vai. Dois. Dois tá bom demais, né? Vai. Cítrico? É? Uma pegada meio de limão, laranja, grapefruit, bergamota, essa coisa, essa coisa, entendeu? É, levemente amargo. Sim, a nota aquática que eu quero dizer aqui é o quê? É, é, é qual que é, é aquática, nos vendia de piscina, é rio, é lagoa, é o Crystal Lake do Jason. É? Friday The 13th. Isso, tá feira às 13h. O de mar, oceânica, o que que é? Olha, sinceramente, sinceramente, eu diria que é mais pra mar, entendeu? É mais pra mar, mas ó, imagina um aquariçalho aqui, aí você faz assim, abaixa, é levemente salgado, levemente, levemente. E aquela nota que simula uma água, porque a água não tem cheiro, imagina uma pessoa só foi na piscina a vida inteira, ela não conhece nada, ela sempre vai na piscina, entra e vê aquela água com aquele cheiro de cloro, os produtos da piscina, ela vai achar que piscina que a água tem cheiro de cloro e daquelas coisas que eles usam, a pessoa vai ficar condicionada ao que vê, porque o que os olhos não veem o coração não sente, agora o que o nariz, o que os olhos veem, o nariz sente, então você está sentindo o cheiro, é a piada do vídeo, vocês gostaram? Não, não, se você sente o cheiro da água ali, você está vendo a água, então você fala, pô, esse cheiro, tem alguma coisa a mais aqui? Não, por isso que eu falo, que os olhos veem, o nariz sente, sem ver também, só que se você está olhando, você fala, ah, esse cheiro é da água, por quê? Porque o que está dando o cheiro na água, você não está vendo, que é o cloro, que no mar é o sal, são os micro-organismos que ficam na água, nas pedras, aquela coisa toda, no rio, no rio não tem sal, mas você vai sentir, ah, o que tem ali, as algas no mar também, então você está vendo mais, é o mar, é a piscina, então quando você senta lá na piscina, essa hora, nossa, esse cheiro aqui, todo lugar que eu vou de natação que tem água, tem esse cheiro, então significa que a água tem cheiro disso aqui, que é o cloro, mas na verdade não é, né, pô, é o cloro, etc, etc, não é a água, a água só está ali misturado com o que você não está vendo, você só está vendo a água, você acha que é a água daquele cheiro, pô, entendeu? ó, o cara nem percebe que na torneira não tem esse cheiro, para ele pensar, não, realmente a água não, é só a água da piscina que tem aquele cheiro, então por que que na torneira não tem, por quê? Porque na torneira está sem aquilo que na piscina está cheio, né, por que que no mar é diferente, porque também não tem cloro daquele jeito, no Tietê tem cheiro de merda, né, então, aqui é mais para o cheiro do Tietê, é o aquático Tietê, né, o aquático Rios do Brasil, não, no Brasil não, tem coisa muito boa, mas o Tietê é sensacional, é um rio sólido, já viu, que você anda em cima da merda, assim, consegue caminhar, que nem Cristo nas águas, só tem lixo, não tem nem água, estou enrolando para dar tempo de dar uma cegada. Tem um verde, né, é bem sintético, deve ter aquela, um monte daquelas moléculas, aqui, daqui tem a ambroxana, ou se tem, deve ter, deve ter. Flor, se tiver é flor branca, flor branca bem transparente, tá? Tem um verde, folhagem, não sei, o cheiro verde ainda está cítrico, um pouco está caindo já o cítrico, um pouquinho de flor branca, quase nada, e aquático, né, levemente salgadinho. Perfume limpo, né, fresco, vamos esperar até cá, vamos ver, deve ser linear, vamos ver. Pois é, senhor, pois é, olha aí, ó, 5 horas e 59 minutos, um ponto, hein, 5 e 59. Bom, de cara eu vou falar, projeção, médio-baixo, longevidade, médio-médio, use no Calvin Klein Summer, use no Winter, tá? Claro, use no verão, só de 2019, quer dizer que é 2019, é que eu voltei no tempo, estou usando em 2019, onde vai começar uma coisa lá, o pessoal vai ter que tomar tic-tic, tic-tacapá, né, uma coisa que era no mundo inteiro, né, foi em 2019, não lembro, acho que foi. Tá, é, realmente, ele é linear, o cítrico durou uns 15 minutos, depois ficou uma pegada salzinho, leve, aquático, já expliquei, um aquático meio mar, tá, misturado com um pouco de meio rio, tem ali um pouco dos dois, um pouco, sabe, aquático, geral, geral, com pouco sal, geral, com pouco sal, geral, com pouco sal, fazer uma música dessa sensacional, vou ganhar muito dinheiro com funk, nada intelectual. É, eu falei de Ambroxan, acredito eu, né, não lembro mais do que eu falei, mas deve ter, deve ter várias coisas, deve ter uns troços que deixam o perfume com essa pegada verde, aquático, amadeirado, salgado, mais pro final, assim, não sei lá, depois de umas duas horas e meia, três horas, três horas e meia, não sei, lá no meio, ficou pelo meio, já ficou um pouco amadeirado, salgado, mas também é uma madeira transparente, não é nada de, ah, ah, e agora, no fim, você tem uma leve lembrança de tudo isso, tirando o cítrico, tirando a flor branca, malotos, alguma coisa bem transparente e bem pouco também, tirando tudo isso aí, você fica com esses sintéticos, pode ser Ambroxan, pode ter vários outros, tá, vários outros, vários outros, um pingo de calônia, aquelas coisas de sempre lá. E sinto musk branco, tá, um musk branco, aquele leve adocicado característico, tá, que tem, pode ter G-Super, pode ter Ambroxan, musk branco, é, pelo preço vale a pena, se esse caso os perfumes da Calvin Klein são baratos, né, sempre são baratos, então acho que vale a pena, pelo preço, é legal, é comum, mas é legal, tá bom? Dá pra sair, vai no sol e tá tudo bem, tá tudo bem, é um perfume facinho de usar, não vai incomodar ninguém, não vai bater pala, falar, ah, tô cheiroso, tô cheiroso, tá bom? Então, se inscreva no canal, conhecia alguma coisa, compartilhe, muito obrigado e um beijo pra você!